Olá, eu sou a Juliana, dentista do Sesc Florencio de Abreu. Estou aqui trazendo mais uma edição do nosso projeto Da Boca Pra Fora, onde a gente vai conversar hoje sobre o assunto de higiene do sono. Para iniciar essa conversa, eu vou me auto-audiodescrever. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos com cachos bem pequenininhos de cor marrom clara e atrás de mim tem uma estante cheia de livros e objetos odontológicos e plantas bem bonitas. E é um prazer para iniciar essa conversa, trazer o nosso convidado, que é o Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Juliana. Vou pedir para você esse auto-audiodescrever e contar um pouquinho da sua trajetória e como que você chegou nessa coisa do trabalho com a higiene do sono. Eu sou o Jefferson Santos. Eu sou uma pessoa negra que usa óculos, tenho cabelo curto, cabelo preto, estou usando uma camiseta preta também. Atrás de mim eu tenho uma estante com livros e também tenho uma mesa de escritório com uma poltrona. Eu sou formado em ciências biológicas, tenho uma licenciatura em ciências biológicas, tenho uma especialização em neurociência e aprendizagem e um mestrado e um doutorado na área de fisiologia, todos eles feitos na Universidade Federal do Paraná. Atualmente eu tenho um vínculo de pós-doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, onde eu desenvolvo algumas pesquisas relacionadas a sono, nutrição e epidemiologia. Então, para a gente dar o start nessa conversa, eu vou te perguntar, dormir é perda de tempo ou já é, Jefferson? Muita gente acha que dormir é perda de tempo, mas, primeiramente, para a gente entender que sono não é perda de tempo, é importante falar que passamos cerca de um terço das nossas vidas dormindo. E é por conta disso que precisamos saber que o sono, ele é, sim, essencial para diversas funções do nosso corpo. Então, quando a gente dorme, o nosso corpo e a nossa mente, principalmente, se recuperam do dia e ajuda bastante a preparar o nosso organismo para o dia seguinte. Hoje em dia, sabemos que o sono tem determinadas funções para a nossa saúde. Uma dessas funções é que o sono ajuda a manter um peso saudável, pois ele participa da regulação de alguns hormônios, principalmente do apetite, que ajuda a prevenir o ganho de peso. Outra função interessante do sono seria de fortalecimento do nosso sistema imunológico, pois o sono, ele ajuda o corpo a produzir células de defesa, que ajudam o nosso organismo contra as doenças. E um outro dado interessante é que o sono, ele também melhora a questão da memória e do aprendizado, pois é justamente durante o sono que o cérebro tende a consolidar memórias, o que ajuda a aprender novas habilidades. Então, tudo isso que eu falei parece um pouco distante, assim, do conhecimento das pessoas, principalmente se a gente levar em conta que vivemos numa sociedade que praticamente não dorme, que chamamos de sociedade 24 por 7. Seria essa sociedade que funciona 24 horas e que obriga todo mundo a estar sempre conectado, de alguma maneira, 24 horas por dia. E o que torna muito difícil as pessoas relaxarem e desligarem desse mundo. E é a partir desse problema que muita gente ainda acha que o sono seria um item dispensável na vida. O que, na verdade, nunca foi e nunca será. Ele não é dispensável, principalmente quando nós cientistas percebemos que o sono é indispensável na infância e na adolescência. Pois essas, sim, seriam fases muito sensíveis da nossa vida, em que o cérebro está se desenvolvendo, e esse desenvolvimento, ele depende bastante de horas suficientes de sono noturno, tá bom? Então, falando em falta de sono, existem inúmeras evidências na ciência que afirmam que a pregação de sono, ela pode ter um impacto negativo na saúde física e mental das pessoas. Então, só para dar exemplos, né? A falta de sono, ela aumenta os níveis de cansaço, de fadiga. Com isso, se aumentam riscos de acidentes de carro, de acidentes no trabalho, ou até de acidentes domésticos também. Além de impactar na concentração, no raciocínio, Aumenta a irritabilidade, né? A falta de sono e o mau humor também. E principalmente em relação a problemas de memória e aprendizagem, como eu falei anteriormente. O que impacta diretamente na rotina de estudos de crianças e adolescentes que estão na fase escolar. Já tem estudos também de que a falta de sono aumenta muito o risco de depressão e ansiedade. Além de aumentar o risco de abuso de substâncias, como o álcool e de diversas outras drogas ilícitas. Aí vocês me perguntam, mas, Jefferson, qual seria então a quantidade de sono ideal? Essa seria, aí é a pergunta de milhões, né? Mas posso adiantar a vocês que essa quantidade de sono, ela varia de pessoa para pessoa. Mas para o adulto saudável, essa necessidade vai de cerca de 7 a 8 horas de sono por noite. Com alguns poucos casos, para mais ou para menos. Tá bom? Geralmente, em crianças, essa quantidade de sono ideal vai variar aí de 10 a 12 horas de sono por noite. Para adolescentes, isso varia de 8 a 10 horas de sono por noite, né? Então, isso aí ajuda um pouco a responder essa pergunta que é bastante prevalente aí entre as pessoas. Legal! E duas perguntas dentro disso que você falou. A falta de sono, se eu fiquei umas três noites sem dormir, eu consigo recuperar isso? E as pessoas idosas, elas realmente têm menos, dormem pouco menos, têm menos sono? Você pode contar um pouquinho disso para a gente? Então, Juliana, se ficarmos três dias sem dormir, A primeira noite que nós tivermos oportunidade, tendemos a compensar com um sono muito mais prolongado, com muito mais profundidade nesse sono, nessa primeira oportunidade que temos para dormir. Porém, esses três dias, a totalidade desses três dias não vai ser totalmente compensada nem na primeira oportunidade de sono, nem na segunda, nem na terceira, e por aí sucessivamente. Sempre vai ter um deve, e esse deve, porém, vai se resumir, posteriormente, vai se resumir em alguns sintomas, sintomas de cansaço, de irritabilidade, como eu falei anteriormente. Então, nós não conseguimos, por exemplo, em uma, duas ou três noites de sono, compensar três noites de sono mal dormidas ou totalmente não dormidas. E, lógico, isso se traduz em impactos no nosso dia a dia, mesmo a gente voltando a dormir, tendo uma rotina de sono normal. Em relação ao envelhecimento, durante a fase de envelhecimento, alguns neurônios no nosso cérebro, principalmente relacionados à glândula pineal, onde ocorre produção de melatonina, que é o hormônio da noite, esse hormônio tende a ser menos secretado no nosso cérebro, e a melatonina é um agente importante para desencadear sono em seres humanos. Então, essa queda de produção de melatonina faz com que o sono dos idosos seja muito mais superficial. Então, quando eles vão à cama à noite para dormir, o número de despertares durante a noite aumenta, quando a gente vai ficando mais velho. tendemos também a pegar um sono muito mais fácil durante o dia, porque o sono da noite vem sendo progressivamente encurtado à medida que a gente vai envelhecendo. Então, por isso que os idosos sentem muita facilidade de tirar coxinos a qualquer oportunidade durante o dia. E isso por conta de um processo natural de envelhecimento da nossa glândula pineal, que está no nosso cérebro, essa glândula que produz esse hormônio, que é o hormônio da noite, que é a melatonina, e que promove, o hormônio que promove, então, o sono em seres humanos. Jefferson, fazendo uma outra pergunta para você, o que é a tal da higiene do sono que todo mundo fala? Isso existe mesmo? É por aí? A higiene do sono existe, ela é bastante eficiente em boas práticas relacionadas ao sono. E antes de entrar nesse tema, eu gostaria particularmente de saber de você, se você tem alguma rotina específica de sono que te ajuda a dormir, e se isso realmente funciona ou se funciona em partes. Sim, eu durmo super bem, e eu tenho sim uma rotina. Chega um certo horário, eu começo a tomar umas pausas, não faço coisas agitadas. Para mim, é a questão de diminuir a luz da iluminação da minha casa, eu não gosto de luz branca, luz amarela. Eu gosto de tomar banho com um sabonete bem relaxante, de lavanda. E eu sempre tiro uma sonequinha no sofá antes de dormir, e não gosto de televisão no quarto. Aham, entendi. Eu também, particularmente, tenho uma rotina pré-estaber nascida, que dá muito certo para mim. Cada um tem a sua, pode criar a sua própria rotina, né? Mas, por exemplo, quando vai anoitecendo, geralmente eu tento aí indicar ao meu cérebro que a noite está chegando. E como é que eu faço isso? Eu me distancio das fontes de luz, né? Então, na minha casa, eu deixo a luz de um cômodo ou outro ligado, apenas para conseguir enxergar o ambiente que eu estou, evitando essa incidência direta da luz, das lâmpadas, né? Que chegam até meu olho, pois a luz é, sim, a principal vilã do sono noturno. Então, é por conta disso que eu não tenho TV no meu quarto, assim como você, e utilizo esse ambiente apenas para atividades relaxantes, como ler um livro, como meditar, né? Por exemplo, próximo de ir para a cama, eu geralmente tomo um banho bem quentinho, porque, assim, tem muita gente que não sabe, mas o banho quente próximo ao horário de dormir ajuda bastante a gente a pegar no sono. Isso é comprovado até cientificamente, tá bom? Então, é essa a rotina que eu utilizo para ter uma boa noite de sono e dar muito certo para mim, nesse caso. Outras dicas que eu posso dar e que podem funcionar para vocês seria de cuidar do ambiente de sono. Então, eu preciso, primeiramente, evitar luminosidade intensa no ambiente que dormimos, pois, como eu falei, a luz é o grande vilã de sono das pessoas. Então, o ambiente mais escuro, ou até a penumbra ali, seria o mais ideal. Segundo, tem aí a questão da temperatura. A temperatura é ideal para o sono, também está comprovado cientificamente, né? está sempre ali em torno dos 18 a 22 graus. O quarto, além de estar na temperatura ideal, a cama precisa ser confortável, ela precisa ter um travesseiro aí também com o tamanho ideal. E, lógico, o quarto precisa ser silencioso. Isso é essencial para um sono saudável. É importante também manter o quarto sempre organizado, limpo, porque o quarto desarrumado pode, sim, causar um pouco de estresse, dificultar o nosso relaxamento, que seria aí ideais para pegar no sono. Mais uma dica legal também, usar roupas confortáveis para dormir, pois roupas muito apertadas ou desconfortáveis podem também dificultar o início do sono. Em relação às tecnologias, então, falando sobre higiene de sono, não tem como não falar sobre as tecnologias, né? E seria muito interessante se afastar das telas até antes aí das 20 horas. Esse seria o ideal, né? Porque a luz emitida das telas é a principal agente que literalmente detona o nosso sono. E seria importante, sim, se distanciar dela quando você se aproximando aí da hora de dormir, tá bom? Então, se você não conseguir ficar longe, de jeito nenhum, ainda assim, recomendo diminuir o brilho da tela para o mínimo possível e também utilizar aqueles filtros de luz que têm alguns aplicativos no celular que reduz a luz que mais influencia nesse processo de descanso noturno. Só lembrando aqui que essa luz não só vem dos celulares, mas é a luz que também vem da TV, que vem dos tablets, ou seja, da geração atual aí da tecnologia emitidas pela tecnologia dos LEDs, né? As telas de LED. E é justamente essa tecnologia que usa raios luminosos de energia bastante intensa. E que são os raios luminosos que mais impedem a produção do nosso hormônio da noite, que é a melatonina, que se popularizou aí nos últimos anos e, lógico, deve ser ingerida com bastante cautela, né? Porque se trata de um hormônio, tá bom? Só para informar vocês aqui, a melatonina é um hormônio produzido na nossa glândula pineal, como eu falei para vocês, no nosso cérebro, que regula o nosso ritmo circadiano e o nosso ritmo de dormir e despertar também. Quando a gente usa melatonina exógena, que vem de fora, né? Através aí de comprimidos que vêm em farmácia, nós estamos ingerindo uma forma sintética dela. Geralmente, não deixa claro nos rótulos que vendem por aí, né? A quantidade exata do que a gente está ingerindo. Daí, doses muito altas dessa melatonina tendem a gerar efeitos contrários, ou seja, efeitos colaterais que mais prejudicam, que ajudam o nosso sono. Então, ela aumenta esses efeitos adversos, por exemplo, ela pode aumentar o nosso nível de sonolência durante o dia, em algumas pessoas podem gerar dor de cabeça, náuseas, até dor de estômago. Em alguns casos, até mais graves, podem até produzir algumas reações alérgicas, agitação, ansiedade. Então, é importante saber que a melatonina exógena, essa que é comprada na farmácia, não é recomendada de maneira indiscriminada para adultos e muito menos para crianças. Tem uma restrição muito importante aí para crianças, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, ou até pessoas que têm insuficiência renal e insuficiência hepática também. Então, se estão pensando em tomar melatonina para melhorar o sono, consulte primeiramente um médico especialista ou um médico de sono, especialista em medicina do sono para indicar o melhor tratamento possível para o seu caso. Legal, legal. Você falou duas coisas importantes. Você falou sobre a melatonina, que eu ia te perguntar, então você adiantou? Mas você falou uma palavra difícil e que tem tudo a ver com essa ligação das telas e da luz, que é o ciclo circadiano. Você poderia explicar para a gente o que significa esse ciclo circadiano? Aham, posso explicar sim. O ciclo circadiano é o ciclo biológico que se repete a cada 24 horas. Então, não temos apenas o nosso ritmo de dormir e despertar que se repete a cada 24 horas. Nós temos diversos outros ritmos biológicos no nosso corpo, como secreção do hormônio do estresse, que geralmente tem um pico de secreção no início da manhã, logo quando a gente acorda. Temos aí a flutuação na nossa temperatura corporal. Geralmente, a nossa temperatura corporal cai ali na madrugada e ela sobe e tem um pico ali próximo de meio-dia até três horas da tarde. Então, esse ritmo se repete a cada 24 horas e esses são exemplos de ritmos biológicos que têm esse comportamento circadiano. O circa é cerca, isso tratando aí do latim, o circa significa cerca de e o diano significa dia, para se referir às 24 horas do dia. Então, são ritmos que se renovam por cerca, a cada cerca de 24 horas no nosso organismo. Legal. E cada pessoa pode entender melhor como é o seu ciclo, o seu ritmo. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu sou mais noturna. Tem pessoas que falam, ah, não, eu sou mais diurna. Isso tem a ver com esse ciclo, Jefferson? É, sim, esses são alguns fatores de alguns ritmos circadianos que chamamos de cronotipos. Na população, a gente tem os diferentes cronotipos. Isso pode ser, isso tem uma causa tanto genética quanto ambiental, tá bom? Então, é uma mistura de causas genéticas ambientais que fazem com que as pessoas prefiram executar as suas atividades diárias, principalmente a sua vigília, né? Seja orientada mais durante o dia, ali próximo do início da manhã. Essas são as pessoas matutinas que vão dormir ali próximo das oito da noite, que sentem sono, né? Sentem que seu corpo já está cansado, que já está na hora de ir para a cama, ali próximo das 20 horas, até as 19 horas, e que acordam espontaneamente às três da manhã, por exemplo, ou quatro da manhã. Essas são as pessoas matutinas. Então, as pessoas despertinas são justamente o contrário do matutino. São as pessoas que sentem sono apenas lá durante o decorrer da madrugada, próximo das duas, três, até quatro da manhã, às vezes. A gente tem casos de despertinos que só conseguem ir para a cama às quatro da manhã e que acordam próximo das meio-dia, uma da tarde, e por aí vai, mais ou menos nesse horário, que seria o horário de acordar dos despertinos. E só para falar a vocês que matutinos e despertinos são condições que não são tão comuns de serem encontrados na nossa população. O que é mais comum de ser encontrados são os intermediários, que ficam justamente no meio-termo, que é o meu caso. Que vou para a cama, geralmente, ali às 22, 23 horas, que eu começo a sentir sono nesse horário, e acordo espontaneamente, às sete da manhã, às oito da manhã. Então, esse daí seria o comportamento mais típico, bons intermediários, que seria a maioria da população. Mas temos também esses casos extremos, pessoas matutinas, pessoas despertinas, que precisam ser sempre lembrados. Tá bom? Jefferson, vou te fazer uma outra pergunta. O que alimentação e exercício físico tem a ver com o sono? Sim, é importante as pessoas saberem disso. Então, como todo mundo já sabe, a atividade física é bom para a saúde. Isso é um não, isso todo mundo já sabe. Mas ela também, ela traz muitos benefícios ao nosso sono, pois ela ajuda a regular os nossos ritmos biológicos. Também reduz bastante, ou ajuda bastante, a reduzir o nosso estresse. Mas precisamos sempre nos atentar para um detalhe relacionado à atividade física. Precisamos sempre evitar alguns horários que são inadequados para a prática da educação física, da atividade física. Principalmente, evitar de fazer a atividade física próximo do horário de dormir, pois já temos diversas conclovações científicas e fazer atividade física mais pesada, próximo do horário de dormir, dificulta bastante o processo de relaxamento e o ato de adormecer, de pegar no sono. E, além disso, além de prejudicar o início do sono, a atividade física pesada, mais próximo do horário de dormir, aumenta também o número de despertares durante a noite de sono. Isso, portanto, vai aumentar bastante a probabilidade da pessoa ter um sono agitado durante a noite e, consequentemente, no dia seguinte, a pessoa vai relatar uma sensação de noite mal dormida, devido a esse sono agitado e também a esse sono que foi mais demorado para ser iniciado. Para a alimentação, segue a mesma regra. Fazer refeições com alto teor de gordura, de carboidrato, próximo ao horário de dormir, pode, sim, atrapalhar o sono devido ao processo de digestão ser mais lento desses nutrientes todos durante a noite. Então, em relação à alimentação, o mais importante que a gente precisa saber, além dessas comidas que são muito mais pesadas e que devem ser evitadas à noite, é em relação também à cafeína. Então, é recomendado, sim, evitar a cafeína até três horas antes de dormir, porque ela atua diretamente no nosso cérebro, pois ela dificulta aí os processos fisiológicos que iniciam o nosso sono. Tá bom? Então, só para resumir, nada de cafeína e nada de feijoada à noite, porque elas prejudicam bastante o nosso som no noturno. Tá tudo bem? Legal. Se quiser tomar um cafezinho, tem que ser descafeinado depois, parte do horário de dormir, né? E, Jefferson, então, uma coisa. Se eu percebo e acho que tem alguma coisa diferente com o meu sono, qual é o profissional indicado que eu posso buscar para entender melhor esse meu sono, se ele está com problema ou não, e melhorar, porque é uma qualidade de vida muito grande, fez muito bem para a nossa saúde dormir bem, né? Você pode ajudar a gente a entender um pouquinho disso? Sim, perfeito. É muito importante que as pessoas saibam disso, até porque para evitar que as pessoas procurem um profissional errado para cuidar do seu sono. Portanto, as pessoas precisam ir em busca de um profissional que tenha uma certificação, que seja médico e que tenha uma certificação ou uma residência na área de medicina do sono. Temos importantes centros relacionados à formação de medicina do sono, principalmente na cidade de São Paulo. Temos aí o Instituto do Sono que forma diversos profissionais médicos na área de medicina do sono. Então, na cidade de São Paulo temos diversos profissionais que estão atuando na área e é muito importante que as pessoas pensem sempre em procurar esses profissionais porque são eles que vão dar o encaminhamento correto, que vão fazer essa análise da sua condição atual relacionado aos seus hábitos, o que pode ser melhorado nos seus hábitos para que isso tenha um impacto positivo no sono e que se e que se isso tiver já num grau um pouco mais avançado em relação à falta de sono esse profissional pode indicar os medicamentos de maneira muito mais pontual, muito mais específica para cada caso, cada paciente que vá procurar o seu consultório. Então, o médico do sono tem essa habilidade de ir diretamente na causa da falta de sono e seria o profissional da saúde mais recomendado para ser procurado nessas ocasiões. Mais um médico para a nossa lista. Então, se a gente precisar de um médico para trabalhar a questão de sono, a gente vai buscar um médico anti-sono. Jefferson, então, para a gente entender que dica prática a gente pode ter para deixar esse nosso sono mais organizado para dormir legal. Eu falei muito para vocês sobre a higiene do sono, mas tudo que eu falei relacionado à higiene do sono, que vai desde a organização do quarto até algumas medidas como se livrar da luz durante a noite, todas elas são implementadas com sucesso se a gente for adotando essas mudanças na nossa rotina de maneira gradual. Porque são rotinas que precisam ser modificadas no nosso dia a dia e não é nada fácil a gente fazer isso e manter isso por um bom tempo para poder a gente ter um resultado positivo relacionado à nossa quantidade e à qualidade de sono. Então, o importante disso tudo é que a gente possa começar de maneira possa começar devagar e sempre e ir fazendo pequenas mudanças gradualmente. Então, o que precisamos é mudar todas as rotinas de sono de uma vez só, essa daqui seria o menos ideal para se iniciar uma mudança de rotina em prol do sono saudável porque isso em alguns casos até pode ser desanimador e fazer com que as pessoas desistam dessa mudança de rotina. Portanto, é sim importante começar com uma ou com duas mudanças e depois ir sentindo confortável com elas para daí ir adicionando mais e mais. então fazer metas específicas e alcançáveis também pode ser uma alternativa bacana também. Então, ao invés de colocar uma meta do tipo eu quero dormir melhor por exemplo uma meta meio que fixa e subjetiva também eu quero dormir melhor mas como eu vou dormir melhor? É melhor a gente ter então uma meta mais voltada para o lado específico do tipo coloque na cabeça que você vai dormir a partir de amanhã sempre às 22h30 todas as noites então vocês podem colocar isso em algum despertador no celular pode avisar algum familiar para lembrar para ajudar a lembrar que às 22h30 você vai iniciar o seu processo de ir para a cama para conseguir dormir ou então assim vou evitar cafeína depois das 19h as pessoas que amam cafeína que adoram tomar café durante manhã tarde e noite por exemplo elas podem estipular essa regra para elas mesmas em que elas precisam evitar cafeína após as 19h então essas são regras específicas rotinas do nosso dia a dia que a gente pode até achar pode ser pode ser algo simples ou uma besteira até modificar isso mas isso causa um grande impacto no final das contas se a gente for somando algumas mudanças de rotina que a gente tem no nosso dia a dia e assim às vezes também encontrar um parceiro um grupo de apoio pode ser também uma excelente alternativa ter alguém ali sempre para te ajudar e aí os dois permanecerem no caminho certo isso pode ser muito útil trabalhar em equipe vamos dizer assim porque o problema de sono não é uma questão que poucas pessoas na nossa população enfrentam são muitas pessoas que enfrentam problemas de sono e talvez encontrar um grupo que queira melhorar o seu sono e que queira caminhar juntos nessa melhora talvez incentive de maneira muito mais efetiva a mudança dessas rotinas do dia a dia que sejam a partir de agora em prol de uma noite saudável de sono então montar grupos de whatsapp com amigos com a própria família isso também motiva tanto você quanto outras pessoas a mudar essas rotinas em prol de um sono mais saudável e por último a chave da questão é ser paciente é a paciência a gente precisa ter bastante paciência porque é algo que conta muito para o sucesso de uma boa rotina de sono então lembrando que os hábitos a mudança de hábito de sono sempre levam algum tempo para fazer efeito e é muito importante não desistir nesse percurso portanto a paciência é a chave do negócio na maioria das vezes é muito legal essa sua última fala porque assim eu fiz isso um dia fiz isso dois dias não vi efeito nenhum a gente precisa ter uma constância uma persistência né e procurar ter um autoconhecimento do nosso sono olhar o nosso corpo ver aonde a gente produz mais aonde a gente produz menos isso faz uma grande diferença né Jefferson é muito joia então Jefferson eu queria saber com você sobre a questão de meditação e o sono se isso realmente se a meditação realmente ela ajuda nessa melhora da qualidade de sono é interessante essa pergunta é a meditação já temos aí algumas comprovações científicas que a meditação ajuda bastante no processo de relaxamento do nosso corpo e principalmente da nossa mente nós temos aí algumas pessoas que têm dificuldade para pegar no sono por conta dos diversos pensamentos preocupações que passam né na nossa mente que ficam ali na nossa cabeça e que nos acompanham até a nossa cama né quando resolvemos aí pegar no sono durante a noite e a meditação ela tende então a fazer com que possamos separar um pouco essas preocupações saber lidar melhor com essas preocupações deixando elas até de maneira adormecida na nossa cabeça promovendo não só o relaxamento da mente mas também do corpo e isso contribui bastante para início da secreção de hormônios que vão ser que vão beneficiar o início e a manutenção do sono em seres humanos tá bom então isso traz bastante benefícios para a pessoa meditar ter esse momento de concentração e de separação desses pensamentos intrusivos que a gente volta e meia pairam na nossa cabeça né e é super recomendado alguns minutos de meditação durante a noite até um pouco antes de dormir principalmente para as pessoas que tem algum problema relacionado à ansiedade então a meditação ela é sim aliada da boa qualidade e da boa quantidade de estudo em seres humanos tá bom Jefferson então a gente já está nos nossos momentos finais aqui dessa nossa conversa eu queria a princípio já te agradecer e pedindo para você fazendo suas conclusões finais tá legal eu que agradeço esse daqui é um momento muito importante para falar sobre sono e sobre higiene do sono principalmente o que vai ajudar muito as pessoas a lidarem com o seu sono e com o seu bem-estar né nas suas vidas então eu vou só dar um resumo muito rápido sobre algumas mudanças de rotina que a gente precisa fazer para melhorar nossa noite de sol então primeiro de tudo estabelecer uma rotina regular tá bom ir para a cama e acordar sempre no mesmo horário todos os dias e nos finais de semana também seria o ideal tá bom para estabelecer aí uma boa higiene do sono isso ajuda bastante a regular o nosso ritmo circadiano criar esse ambiente de sono relaxante é essencial o quarto precisa ser escuro silencioso fresquinho também para o sono acontecer evitar a cafeína antes de dormir porque a cafeína pode atrapalhar muito o nosso sono fazer exercícios regularmente mas sempre evitar ali exercícios mais pesados perto da hora de dormir porque o exercício pode até melhorar a qualidade de sono mas é importante evitar os exercícios mais pesados ali próximo do horário de dormir porque isso pode dificultar o nosso adormecer e tem uma outra dica final que muita gente às vezes se pergunta se você não conseguir dormir depois de 20 minutos mais ou menos rolando na cama o mais indicado é sair da cama e fazer algo relaxante até sentir o sono até vir o sono e para fazer isso a meditação é uma grande excelente alternativa então ficar na cama tentando dormir quando não está cansado por exemplo pode se tornar mais difícil de adormecer então ao implementar gradualmente esses hábitos saudáveis de sono acredito que todos podem melhorar a sua quantidade a sua qualidade de sono e ter muito mais energia durante o dia é muito bom que todas as pessoas se tornem muito dorminhocas e recuperem o seu dia para retomar o outro dia com todo o gás total Jefferson muito obrigado mais uma vez pela presença a gente agradece as pessoas que assistiram esse vídeo a gente nesse projeto busca trazer informações de forma simples e que vocês consigam aplicar isso na vida de vocês qualquer dúvida ou comentário a gente pede que vocês deixem os comentários nas nossas redes sociais tanto do YouTube quanto no Instagram do Sesc Florencio de Abreu aproveitando e convidando a todos para que vocês acessem e nos sigam até lá até o próximo da boca pra fora Tchau Tchau